E como o coração gostou, não deu pra esquecer E se não me enganar, não me enganar Tô aqui de você, se não quiser, será que tem que me dar? É que eu vim acabar, não me enganar E te ativar, me enganar o rosto Essa sua boca te rezar, meu coração Vai namorar, não me enganar Vai comigo, mas hoje não tem Se reclamar, você vai casar também Vou com um pião de bem, seu coração Eu venho a ser alguém, vai namorar, não me enganar Vai comigo, mas hoje não tem Se reclamar, vou com um pião de bem Se meu coração vai ver, será que eu também Vai namorar, não me enganar E eu venho a ser alguém, eu venho a ser alguém Eu venho a ser alguém, eu venho a ser alguém Eu venho a ser alguém, eu venho a ser alguém Não me enganar, não me enganar Eu venho a ser alguém, eu venho a ser alguém Com essa sua mentinha de barra E o barulho do rosto Essa sua boca te rezar, meu coração Vai namorar, sim, vai comigo Se reclamar, você vai casar também Vai namorar, não me enganar Se meu coração é meu E eu venho a ser alguém Vai namorar, sim, vai comigo Eu venho a ser alguém, não me enganar Vou com um pião de bem Se meu coração vai ver, será que eu também Vai namorar, sim, vai comigo Vai comigo, mas hoje não tem Se reclamar, você vai casar também Seu coração é meu, o meu é seu também Vai acabar comigo assim A Edição Júnior, a Nidete, a Gampone A mercadeira mais ordem do Brasil Teu vizinho, meu rei, meu rei, meu rei Um forte box Um grande alfim, seu forte, meu rei, meu rei Respira Cada vizinha vai amar comigo assim O que eu tinha feito, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, o meu rei fez menos de mim Céu, eu sou o coração Eu te envenqueciar, vai abraçar Seu Brasil é que não custa caro Se você tá bombado, eu me sinto também Você sempre me ganha amanhã Que mistério você tem Não tem a palavra de você falar A chance a você me ligar, vai eu fingir com você Tanto que eu tô com a dor, antes de você aceitar Já já se lembra, já se lembra Eu não quero você, mas quero te amar Cada vez mais de viver a vida Você vem eterno de medo Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar Cada vez mais de viver a vida de ninguém fez Você vem eterno de medo Com minha rede de história, essa é o Sebastião Me ligar por uma vez é um sucesso, então beijou Na minha beijou, na minha beijou, na minha beijou Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto bem Você sempre ganha na manhã Me goste de ser bem A minha beijou, na minha beijou, na minha beijou A minha beijou, na minha beijou, na minha beijou Eu não quero você, mas quero te amar Cada vez mais de viver a vida de ninguém fez Você vem eterno de medo Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar Cada vez mais de viver a vida de ninguém fez Você vem eterno de medo Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar Cada vez mais de viver a vida de ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar Cada vez mais de viver a vida de ninguém fez Você fez em menos de um mês A gente tava na praia Pra me ficar comigo Propriação Pra minha beijão Eu te amo, eu não sei Eu te amo, eu não sei